Boa noite. Os moradores do Jardim Salgado Filho 1 encontraram uma utilidade para a falta de manutenção na Rua Monte Azul. A via está cheia de buracos e mais parece uma lagoa. A solução encontrada por vizinhos foi simular uma pescaria, enquanto a Prefeitura não toma as providências. E Ana Luísa Martes está neste local e traz mais informações. Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Eu já quero mostrar um ônibus passando nesse buraco, nesse momento. A situação aqui está crítica da Rua Monte Azul e com certeza esse é um dos piores lugares da rua aqui. Formou uma cratera nesse lugar, está cheia de água e por isso os moradores fizeram um vídeo pescando aí, esse vídeo que vocês viram, para chamar a atenção do poder público. Vou conversar com o Romário. Romário, não saiu nada dessa pescaria? Não, infelizmente da pescaria não saiu nada, né? Só saiu pedra, entulho. Infelizmente, é só isso que a gente consegue receber da nossa Prefeitura, né? Que a gente não tem apoio nenhum, a gente está praticamente abandonado aqui no bairro. O único apoio que a gente recebe é na época de eleição, que vem o político, vem aqueles carros em carreata, jogando santinho, sujando a rua. Mas quando realmente a gente precisa das autoridades, a gente não obtém resposta nenhuma do nosso poder público. E tem um buraco aí, né? Se tem um vazamento dentro desse buraco? Realmente, tem um vazamento aqui dentro do buraco e pelo que a gente percebe é água limpa. E a gente vê direto na televisão, todo mundo pedindo campanhas e campanhas para a gente economizar água, por causa da dengue, por causa de tudo mais. A gente tem um vazamento aqui na rua, onde já aconteceu o acidente, porque o vazamento já está a fundo. Ele não para de aumentar. Como todo mundo viu, a gente praticamente pescou aqui, porque está parecendo um lago, está uma vergonha isso aqui. A situação está realmente crítica. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber quando essa rua vai ser asfaltada. E o Daerp enviou uma nota dizendo, a assessoria de imprensa enviou uma nota para a gente, que diz que vai enviar uma equipe até o local para verificar esse problema e consertar. Mas já a Prefeitura não disse quando a rua vai ser asfaltada. Zanuelo, daqui a pouco eu volto com outras informações. Combinado, Ana, que mostrou hoje, juntamente com o Romário, essa rua que virou uma lagoa no Jardim Salgado Filho 1. Aninha, até já.